Mas pode ver que você paga, ficou da hora em vão ver Aí essa música aqui, fiote, ó Pode paga, falei inteiro, mostra pra você, ó, vai vendo Vê tá quantas vezes eu tentei, quantas vezes perdoei Mas vi que você não tem solução Por você eu me apaixonei, a loucava eu larguei Mas tá da hora, nada é em vão Com você eu só magoei, quantas vezes conversei Mas mesmo assim não me deu atenção Nem ligou pro que eu te falei Não é a primeira vez que você mete o louco e perde a razão Juro que foi a última vez, até que enfim eu acordei A lei do homem falha, a do retorno não Graças a Deus eu te superei, não perdi, eu me livrei Pois sigo na minha tá firmão Foi você que tomou decisão Porque o desgraça é chato e suas palavras foram em vão Pra todo choro tem uma solução Hoje meu desabapo tá sendo em forma de canção Foi você que tomou decisão O desgraça é chato e suas palavras foram em vão Pra todo choro tem uma solução Hoje meu desabapo tá sendo em forma de canção Vê tá quantas vezes eu tentei, quantas vezes perdoei Mas vi que você não tem solução Por você eu me apaixonei, a loucava eu larguei Mas tá da hora, nada é em vão Com você eu só magoei, quantas vezes conversei Mas mesmo assim não me deu atenção Nem ligou pro que eu te falei Não é a primeira vez Que você mete o louco com o pé de asão Você é louco, ficou pesada né? Não, mas merece é, merece que você postar no Pog da Hora Eric Zen original, esquece Toda terça, quinta e sábado agora Vou lançar só as pesadas lá Esquece família, segue lá, NK da VV, tamo junto NK original fechadão família, curte e compartilha Tchau 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 Tchau